E aí, aqui é o Zangado e hoje é dia da quarta e penúltima parte da saga Call of Duty para os íntimos COD VEI. Lembrando que a parte 1, 2 e 3, o tio contou sobre a origem do jogo, as curiosidades, polêmicas, rivalidades, problema, entre outras coisas. Concluindo com a terceira parte, COD Ghosts, que mesmo atingindo vendas altíssimas, 28 milhões de cópias para ser mais exato, o jogo ficou longe de agradar o público fiel e aquela sementinha da discórdia que vinha sendo plantada e regada agora mostrava que seus frutos estavam oficialmente sendo colhidos, com um número cada vez maior de reclamações por parte dos fãs. A parte de hoje, jovens, e a rachadura é o início de uma queda assustadora na saga COD. Os tempos de glória iriam se tornar em tempos de discórdia entre os fãs. É então o vídeo de saga, dá uma pausa nas coisas que você tá fazendo nesse exato momento, vai lá, lava essa mão, prepara um lanche, coisa leve pra não engordar, se acomoda, fica bem confortável e vem contigo. Em 2014, foi lançado Call of Duty Advanced Warfare, ou Guerra Avançada, desenvolvido pela Sledgehammer e publicado pela Activision. O enredo, dessa vez se passa no ano de 2054, e nosso protagonista é um americano chamado Jack Mitchell, ele que sempre teve o sonho de fazer parte do exército do seu país. Mitchell e seu amigo Will Irons conseguem tornar esse sonho realidade, daí acontece uma operação em que eles são enviados à Coreia do Sul, e nessa operação, Will acaba morrendo, mas antes conseguindo salvar a vida do seu amigo. Nesse mesmo incidente, Mitchell perde um dos seus braços e fica com deformidades em seu rosto por conta de uma queimadura grave. No velório do seu amigo, o protagonista conhece Jonathan Irons, pai de Will, que é dono de uma corporação de segurança militar particular chamada Atlas. Corporação é essa que, em troca de dinheiro, auxilia e defende países que precisam dos seus serviços militares. Quem interpreta Jonathan é o talentoso ator Kevin Spacey, que estava em alta na época por causa da série House of Cards. Como vocês sabem, COD, nos últimos jogos, entrou nessa onda de chamar celebridades pra compor música, pra participar de dublagem. Hoje em dia, Kevin Spacey tá envolvido com escândalos do passado, que nem vale a pena citar aqui pra não desvirtuar o assunto do vídeo. Enfim, Jonathan é uma peça muito importante nos acontecimentos da trama pra não dizer fundamental, já que a sua empresa tem o maior e melhor poder militar e tecnológico do planeta. Tá, usando essa tecnologia, Jonathan reconstrói o rosto de Mitchell e dá a ele um novo braço, assim fazendo o protagonista entrar para Atlas, onde vai demonstrar toda a sua habilidade em combate. Como nos CODs anteriores, teremos um líder, e também melhor amigo chamado Capitão Gideon, que funciona basicamente como Capitão Price ou Woods, só que bem menos carismático. O inimigo seria um grupo terrorista chamado KVA, que possui um poder militar também alto, que aterroriza muitos países no mundo. Assim, jovens, o desenrolar da trama acabou ficando bastante previsível, raso, só que não é de todo ruim. A ação era bacaninha, a dinâmica, tinha situações empolgantes, contudo, o enredo era meio sem vida, e a presença do Kevin Spacey não foi suficiente pra salvar a história. E uma grande parcela de fãs não gostaram ou acharam muito fraquinho em comparação a outros CODs. E com razão, né? O tempo de campanha variava de 6 a 7 horas, nos consoles o jogo tava todo em português, com somente a voz do Kevin Spacey combinando na dublagem. Isso porque eles buscaram o dublador oficial do ator aqui no Brasil, então ficou da hora. Porém, o restante da dublagem tava com uma qualidade questionável, sem sincronia alguma. E nos PCs, da mesma forma que aconteceu em Ghosts, a W ficou sem nada em português. Vocês se lembram, né? Na parte anterior eu falei. A galera do PC já tinha reclamado muito anteriormente, e eles repetiram o mesmo erro. Nossa jogabilidade básica continuou sendo usada aqui. A novidade foi que por ser um jogo futurista, a tecnologia é avançadíssima até no arsenal, com armas bem, tipo, calanguinígenas, assim. Lasers, drones com alto poder de fogo, granadas guiadas com inteligência artificial que seguem em direção ao alvo, luvas e botas que grudam na parede. O número em geral de armas, tanto pra campanha quanto pro multi, era de mais de 80. Tudo isso sem contar com aqueles anexos que auxiliavam a melhoria dessas armas. Mas a maior inovação foi a implementação do exoesqueleto, que faz o jogo ficar semelhante ou ser uma mistura de Crysis com Titanfall. É uma tecnologia que já existe no mundo real, e que ainda está em fase de adaptação e testes, e a longo prazo pode mudar a vida de muitas pessoas. Seria uma tecnologia de sustentação, alimentada muitas vezes por correntes elétricas, e que tem o formato de um esqueleto. Onde a sua função é basicamente reproduzir os movimentos, que fazemos bem como aumentando nossa força, resistência, velocidade, facilitando a vida. Por exemplo, os militares, que vão poder carregar mais peso no percurso de suas caminhadas. E o melhor, os paraplégicos e outros deficientes motores vão poder voltar a ter os seus movimentos. Isso é algo realmente revolucionário, que ainda tem muito a se evoluir, principalmente pra se tornar mais acessível ao público. O que vai custar uma fortuna, né? Continuando, o jogo conta que a Atlas conseguiu expandir esse tipo de tecnologia, tornando seus soldados super soldados. Que conseguem executar saltos incríveis, tem força bruta, correm quase sem cansar, e pra melhorar, ainda tínhamos armaduras de camuflagem, que nos deixavam invisíveis. Ganchos em nossos braços, e até planadores, que mais parecem com asas. Você era uma mistura de Batman com Superman, velho. A ambientação era legal, principalmente nas fases feitas à noite, porque tinha um sistema de iluminação e profundidade novo. Já os gráficos... Bom, a W também veio com a mesma promessa que Ghost teve. Se falava muito em um novo e revolucionário motor gráfico, maior qualidade, destruição de cenário, blá, blá, blá. Ó, adivinha? Mais uma vez, não aconteceu, e COD perdeu o respeito. Simples assim, perdeu o respeito, perdeu a moral. Aonde que tava indo todo esse dinheiro de vendas, de jogos? Pra contratar Eminem pra cantar? Ou Kevin Space pra atuar? É isso? E olha só, jovens, tiveram diferenças entre Ghosts e a W. Isso porque a otimização, aquele bendito polimento, que a gente falou todas as partes praticamente, nesse game aqui, transpareceu mais. Mas é claro que tiveram bugs, quedas de quadro, só que em comparação com Ghosts, o jogo tava melhor otimizado, com efeitos de céu, fumaça, água, fogo, mais realistas assim. E deixando as reclamações de lado, uma coisa bem positiva foi o fato das cutscenes, que estavam ficando cada vez mais ultrapassadas. Aqui, a empresa utilizou um sistema de captura facial e corporal, deixando as CGs iguais ou até superiores às que víamos em BF3 e 4. Tava muito bem feita mesmo. O multiplayer tinha pelo menos 35 mapas, com armas muito desbalanceadas e vários problemas. Tivemos também um novo modo chamado de Uplink, um esquema mais descontraído de jogar, onde você tinha que levar uma esfera até um gol. Era uma mistura de futebol normal, com futebol americano, com basquete. E na real, a galera jogou só no começo, depois tava abandonado. Tinha o modo Exo Survival, que era um co-op em até 4 jogadores, naquele sistema de hordas. Tinha um modo extra chamado Exo Zombies. Mesma coisa, mas com zumbi. E tinha um enredo também. Contava que uma bomba de DNA foi detonada e uma epidemia começou. Daí a Atlas resolveu capturar algumas criaturas pra fazer experimentos. Só que os zumbis conseguiram escapar. Então, como funcionários da corporação, devemos conseguir sobreviver. Daí vocês devem pensar, ah Zangado, galera não curtiu muito a campanha. O multiplayer tava muito desbalanceado e com problema de servidor no lançamento. A de Vence do Warfare foi um fracasso, certo? Nope. Mais uma vez, COD saiu com um sorriso no rosto. E o jogo teve uma média de 8 nas reviews. E vendeu 22 milhões de unidades. Mesmo sendo um número muito alto de vendas, se comparado aos últimos lançamentos, teve uma queda. Muitos desses números se refletiam na pré-compra. Como eu falei pra vocês, as pessoas tentaram movimentar uma ação de não façam pré-compra. Lembra que eu falei na parte 3? Mas não deu tanto resultado. Os jogadores mais antigos de multiplayer de COD não gostavam dessa nova mecânica, dessa nova cara, desse novo formato de gameplay com super soldados e super armas. Tava muito diferente do tradicional. Mas COD passou por mais uma. E no ano seguinte, em 2015, foi lançado Black Ops 3, desenvolvido pela Treyarch e publicado pela Activision. O anúncio de Black Ops 3 obviamente deixou os fãs malucos. Afinal, Black 1 e 2, como o tio já falou, foram hiper fucking mega sucessos idolatrados na saga. Mas, o jogo dessa vez envolvia ficção científica meio que indo na vibe do Advanced Warfare. A trama se passava no ano de 2065, onde tínhamos um avanço tecnológico enorme de novo. E por conta disso, Black Ops 3 mais parecia a Advanced Warfare 2. Foi uma broxada bem grande, jovens. No próprio trailer, quando saiu o anúncio, a galera foi assistir tipo... Hã? Futurista de novo? Além da mudança de roteiro, pela primeira vez na franquia, antes de iniciar a campanha, você tinha a possibilidade de escolher entre um personagem feminino ou masculino, com alguns modelos de cabeça pra definir, e ainda era possível customizar a vestimenta conforme íamos avançando na história. Nosso protagonista é um personagem sem nome, que juntamente com seu amigo Jacob Hendricks, estava em uma operação especial secreta. Nossas missões, sendo lutando pelo governo ou por alguma organização militar, são extremamente secretas, e cada uma dessas missões tinham condições diferenciadas. Em um primeiro momento, tínhamos que resgatar um ministro egípcio, que estava sendo feito refém por um grupo terrorista na Etiópia. Muita coisa acontece, e quando achamos que a missão está pra ser completa com sucesso, nosso personagem fica pra trás e é brutalmente atacado por uma criatura robótica, mas antes de desmaiar, ele é pego pelo comandante John Taylor, que o leva pra uma sala de cirurgia, porém o personagem aparentemente não resiste. Esse seria o momento em que começa pra valer o lance de ficção científica. Nessa época, existe uma tecnologia super avançada que podia unir o homem a uma máquina, era meio robocop, só que de um nível mais elevado. Hendricks, nosso amigo, sente-se culpado pelo ocorrido e decide entrar também nesse projeto, aqui chamado de soldado cibernético. Pelo menos cinco anos se passam, e os amigos já estão acostumados com essa nova realidade, e agora fazem parte do esquadrão especial do comandante Taylor. Logo em seguida, acontece um ataque terrorista em uma das bases da CIA, e muitos agentes são massacrados. Terroristas que eram de Singapura, e se autodenominavam os Imortais. Esse ataque lhes renderam muitos dados secretos sobre os armamentos militares, fazendo o grupo ter conhecimento e tecnologia o suficiente pra causar uma nova guerra. Vocês já perceberam que a história é semelhante demais da conta à do Advanced. Mas ela também explora outros termos de ficção científica, fazendo uma mistureba de vários filmes, como O Exterminador do Futuro, Inteligência Artificial, levantando mais aquela ideia de homem versus máquina. Com a maior inspiração vinda do filme chamado Source Code, onde a história é sobre um soldado de operações especiais, que investiga um ataque terrorista a um trem, que por sinal também há um trem no jogo que sofre um ataque. A história de Black Ops 3 é bem construída, só que não é original, e a forma que ela é contada é um tanto confusa. Aquelas lindas CGs tão elogiadas em Advanced foram retiradas, é sério, e as cutscenes foram melhoradas. Sua dublagem continuava daquele jeito, e a maioria das vozes não combinava com os personagens, mas no modo Zombies, a seleção de vozes foi impecável. O tempo de campanha variava de 8 a 9 horas, e era possível jogar em co-op em até 4 jogadores, só que os servidores pro co-op tiveram muitos problemas de desconexão, lags, quedas ferradas de frames, os bugs eram assustadores, era você entrar, eu nunca tinha visto um código que você entrava dentro do chão, mas aqui você via. Inimigos congelados com a IA desligada, mortos em pé, foram feitas melhorias conforme o tempo foi passando, mas muitos dos problemas, não só do co-op, mas os que o tio ainda vai citar, continuaram por muito tempo. Assim que passávamos de fase, iríamos a uma espécie de sala, que era um abrigo em que podíamos customizar nosso personagem, escolher e customizar nosso arsenal. Lembrando que o arsenal ao todo tinha mais de 100 armas e seus respectivos perks de melhorias, no abrigo também podíamos ver o que conseguíamos coletar de colecionáveis, que eram itens como documentos, áudios, vídeos, pra ajudar na compreensão da história, e ainda podíamos selecionar os cybernúcleos, que são as vantagens que um corpo robótico te proporciona, vantagens básicas de velocidade, super força, como também a habilidade de hackear equipamentos e sistemas à distância. Esses núcleos se dividiam em três tipos, controle, marcial e caos, que envolviam habilidades de execução de movimento e ataques à longa distância. Mesmo com todo esse pirocóptero, o gameplay era simples demais, a maioria dos nossos inimigos, sendo robôs nem um pouco espertos, por sinal, bastante previsíveis também nos seus movimentos, eles só vinham pra frente e atacavam, então era bem possível fazer uma fila de antas robóticas e você sentar o dedo. Oh, malice. A ambientação era boa, como de costume, né? Acho que todos os CODs tem uma ambientação legal, com fases diferenciadas, bonitas, mas elas acabavam sendo ofuscadas por nossa visão tática, que era um esquema de mira com pontos fixados em nossos adversários. É algo que usamos com certa frequência, o que seria pra auxiliar, acabou atrapalhando as coisas, deixando o visual poluído. O game teve problemas em todas as plataformas, dessa vez não foi só pro pessoal do PC, que vem se ferrando ano após ano, a galera do console sentiu a frustração na pele, crachando, bugando aos montes, problemas de render, dando tela azul, cenas congeladas ou totalmente travadas, falta de precisão na mira dos PCs, a lista em seu lançamento foi extensa. Tudo isso, mais a falta de atualização gráfica. O multiplayer tinha pelo menos 48 mapas, os modos eram aqueles básicos, mas adaptados, como por exemplo, proteção, em que tínhamos que escoltar um robô em segurança até um local. No multi, você também podia escolher entre classes e suas diversas habilidades, cada classe tinha uma arma especial e uma habilidade. Por exemplo, Outrider, que possuía um arco, que lançava flechas explosivas, e tinha uma visão especial que revelava a posição dos inimigos. Ou também, o Prophet, que possuía uma arma chamada tempestade, que disparava um projétil elétrico, essa classe ainda tinha a habilidade de voltar a uma posição anterior, hackeando o sistema. E pra fechar, o modo zombies, que pra mim era a melhor coisa desse game, nossos personagens viviam por volta dos anos 40, e se veem presos em meio a uma avalanche de zumbis e criaturas, ao longo dos mapas existia pequenas quests que revelavam ou estavam conectadas a história de cada um dos personagens. Nessa trama, há mais criaturas diferentes, onde vamos descobrir que elas estão ligadas a acontecimentos antes do mundo começar a ter mortos-vivos. E que tudo que os cientistas fizeram nos jogos anteriores, de certa forma acabou atrapalhando todo o espaço-tempo, abrindo fendas entre multiversos, causando muito caos e destruição. Call of Duty Black Ops 3 teve uma média de 7.8 nas reviews, inexplicável essa média, cara. Muito alta pra quantidade de problemas apresentados no lançamento, o pessoal reclamou da história, reclamou do multiplayer futurista novamente, reclamou com razão dos problemas de performance, e ainda assim, ha, 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 COD vendeu 26 milhões de cópias, bilhões de dólares no bolso novamente, e outro dedo do meio na cara de todo mundo de novo. Pelo jeito, COD é intocável. Nada vai derrubar esse titã do mundo dos games. Vai continuar fazendo o que quer, do jeito que quer, e vai ganhar muito dinheiro. Só que, veio então um jogo chamado Infinity Warfare, ou Guerra Infinita, desenvolvido pela Infinity Ward, e publicado pela Activision. Anunciaram e lançaram mais um game futurista. Na época que veio a rejeição ao primeiro Modern Warfare, que acabou se provando um ótimo jogo, havia um intervalo de tempo, entre MW e os CODs normais, entre guerras modernas e antigas. Dessa vez, os caras engataram em guerra futurista, uma atrás da outra, uma mais futurista que a outra, ignorando completamente o que os fãs estavam pedindo. E, BOOM! Finalmente, a bomba estourou na cara dos desenvolvedores. No anúncio do jogo, no seu vídeo trailer, ele bateu o recorde de dislikes no YouTube, e aquela campanha de não façam pré-compra, voltou com toda a força do mundo. Seu enredo, seguiu o futurista. Só que dessa vez, mais ligado ao espaço, meio com uma vibe Mass Effect. Onde a Terra estava sem recursos, sem suprimentos necessários para todos. Então, para suprir essas necessidades, começa uma exploração espacial, em busca desses recursos, através de uma organização global. Foram montadas colônias, em diversos planetas e suas luas. Isso lembra Gears of War e Halo também. As coisas iam bem, até que ataques acontecem, vindo de uma facção, que visava dominar, roubar e destruir muitas das áreas espaciais. De início, nossa data é 2080, onde assumimos Wolf, e seus dois companheiros de patrulha. Eles haviam sido designados, a investigar esse ataque, a um centro de pesquisa, em que a denúncia era que uma facção criminosa, queria roubar o protótipo de uma arma. O vilão dessa vez, é um almirante chamado Koch, que a propósito, foi interpretado por Kit Harington, o Jon Snow, da premiadíssima série, chamada Game of Thrones. E olha jovens, nada contra a atuação do Kit, no jogo. Mas ele foi um dos piores vilões, já feitos na saga. Quase não aparece, seus fundamentos, são rasos, e a batalha final contra ele, você nem percebe, que é uma batalha final. Era isso a batalha final? Acabou o jogo? Continuando, ele aparece, e executa os patrulheiros, e daí em diante, assumimos o Capitão Ryze, o protagonista, que até tinha uma personalidade, assim, bastante humana, mostrando seu caráter, bondade no seu coração. Em sua batalha, contra essa organização vilã, Ryze terá como auxílio, Nora Salter, e um bem humorado robô, chamado Ethan, que pra mim, é o único personagem interessante, nesse jogo. E assim, vamos seguindo as missões, a fim de deter o grande vilão, e o caos. A campanha, durava cerca de 6 a 10 horas, e era mediana, jovens, nada além disso. A presença de Jon Snow, não salvou o enredo, e nem a participação especial, do Conor McGregor, que é uma das grandes estrelas, aí do MMA atual. O jogo teve uma dublagem, em português, finalmente boa, a jogabilidade, não era inovadora, e seguia esse padrão, pirocóptero da vida, né? Tínhamos uma nave base, chamada Retribution, e ela funcionava, meio como a Normandy, do Mass Effect, onde você ia fazendo as missões, e voltando pra ela. E nela, tinha algumas coisas pra fazer, tipo, como ir na cabine do capitão, fuçar no computador, ver uns arquivos de áudio, de vídeo, ver TV, que passava o noticiário, mostrando o que vai acontecendo, entre as missões, além de poder escolher, entre missões principais, e secundárias. Lembrando que, por fazer esses combates secundários, você podia conseguir novas armas, skins, e também descobrir informações extras, sobre o enredo. Dava também pra escolher o equipamento, que você ia levar, pras missões. Nosso arsenal, era bem vasto, entre a campanha, e os outros modos, tínhamos mais de 100 armas, e suas devidas melhorias, e apesar da ambientação, ser bonita, como de costume, ela parecia mais limitada, em relação, a interação, com os jogos anteriores, tipo, havia mais momentos de corredores, sabe? Deixava o jogo bem linear. Os gráficos e a movimentação, não apresentavam muitas melhorias, em relação a Black Ops 3. E novamente no lançamento, uma lista enorme, de problemas de performance, agora crachando até nos consoles, lagadas terríveis em cinemáticas, e gameplays, uma demora de renderização, algumas pessoas do PC, não conseguiram jogar no lançamento, e tiveram que esperar uma atualização, pra corrigir essa falha de inicialização. Quanto ao multiplayer, seu sistema, e seus respectivos modos, continuaram bastante semelhantes, também ao Black Ops 3, tendo mais diferenças temáticas, com armas e cenários. Na verdade, é meio que uma mescla, do Multi, do AW, e do BO3. Galera querendo voltar pras antigas, e os caras não ouvem de jeito nenhum, né? Havia um total de pelo menos 35 mapas, na customização, podíamos escolher entre cerca de 6 classes de especialistas, cada uma focada em uma área, combate direto, x1, outras mais defensivas, as armas novamente não estavam balanceadas, o modo zombies novamente estava divertido, com um tema bastante peculiar, e as cutscenes eram em forma de desenho animado. O lance do desenho não agradou algumas pessoas, o modo zombies foi o único modo, que raramente pisou na bola, em todos esses anos com os fãs, vocês perceberam, né? contando com pelo menos 4 personagens, que eram aspirantes a ator, no enredo estávamos em um parque de diversões, dos anos 80, onde um ator famoso, meio assustador, diz que fomos selecionados para uma audição, só que na verdade, ele nos prende nesse parque temático, e temos que sobreviver a uma horda de zumbis, palhaços zumbificados, e até aliens. A novidade, era poder não somente sobreviver às hordas, como também restaurar a energia do local, e fugir, contendo ainda armas especiais exclusivas, e o legal também era o esquema de fliperama, em que quando você morria, você ia para um salão de jogos arcade, e pontuando ali, você podia voltar à vida. Infinity Warfare teve uma média de 7.6 nas reviews, os fãs começaram a fazer acusações graves, a sites especializados, de serem comprados, manipulados, por darem notas tão altas a COD todos esses anos, deu uma confusão bem grande por sinal. COD vendeu quase 13 milhões de unidades, sim, é um número alto, mas em relação a COD, finalmente os desenvolvedores sentiram na pele, o fato de não ouvir os fãs, e tiveram que descer dos seus pedestais, para fazer alguma coisa. Foi quando finalmente, resolveram voltar às origens, com o WW2. Mas e aí, será que dá tempo de salvar essa imagem? Dá tempo de apagar todos esses anos de erros, sem nenhum pedido de desculpas? Bom, isso é um assunto para o próximo, e último vídeo dessa saga. Bom jovens, então é isso, espero que vocês tenham gostado, esqueçam de avaliar, se você viu comentar, e se gostou e não está no canal, se inscreve aí. Grande abraço, tudo de melhor sempre, muito obrigado por tudo, a gente se vê amanhã, valeu, falou, até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho, Transcrição e Legendas por Quintena Coelho, Transcrição e Legendas por Quintena Coelho,